E aí senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro E pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, vamos jogar aqui hoje, mano, os Hardcore Games E galera, eu já tô aqui no LikeHg com o Kit Especialiste Pra gente tentar pegar uma gameplayzinha aqui bem bacana pra vocês E mano, sério, não se esquece do like no vídeo, pessoal Que eu sei que é Hg, eu sei que vocês curtem bastante aqui no canal Tô tentando postar vídeos todos os dias, às 1h30 da tarde Então mano, sempre dê uma passadinha aqui Ou vai ter Hg, ou vai ter textura, ou vai ter minigame Então mano, dê uma passada aqui sempre Às 1h30 da tarde, né? Lógico Mas é isso aí galera, mano, como eu disse, não sei se eu disse, né? Eu tô especialista aqui pra gente ver uma gameplayzinha bem foda Mas bem fozinha mesmo E vamos que vamos, galera Quando tiver tudo prontinho aqui eu volto com vocês E caramba, São Pedro aqui tá trovejando Parou, 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 boa Então é isso aí galera, eu já volto com vocês Deixa aquele like como eu disse, tamo junto E vamos, mano, matar todo mundo aqui, galera Mano, já volto, fui Beleza galera, começou a partida aqui Já vamos pegar esse moleque que tem tão, ele é hiper E boa, já peguei o Force Blood também E já peguei a killzinha dele aqui Opa, travou aqui Boa, beleza E já vou encantar, galera Mano, ó Vou mostrar pra vocês o poder do Sharp, pessoal Sharp 1, moleque Véi, agora a gente tá afiado, pessoal Tamo com o peitoral Sharp 1 na espada GG pra gente Tamo que tamo no bagulho Ih, mano, já tem um carinha ali Espero que ele não fique correndo da gente, né Porque a gente tá meio que OP logo de início Mas beleza, galera Não liga pros cachorros aí Que esse bicho tá louco, galera Soltou o canil ali Tá, não liga Só de leve, só de leve esse cachorrinho Né, vamos que vamos Pera aí, pera aí O cara tá jogando bem até Calma, vamos tomar controle, galera Ele comba bastante Ainda bem que ele é Fireman Mas ele não tem lava, né Então vai, isso aí GG pra gente Mano Nossa, caraca Deu uma travada, véi Sorte que eu não dropei a espada Tá, beleza Vamos pegar ele aqui Matei, GG Boa, tem outro aqui embaixo Galera, calma aí Boa, galera Achei esse cara aqui, véi Boa Ai, tem um cara atrás aqui, véi Caraca, caraca, caraca Boa Calma Nossa, caí Beleza, pera Calma aí, pessoal Boa Tamo com o baldizinho aqui Safado Opa Cara aqui Metralhando Caraca, viado Vocês vão me focar Os dois nem eram time, galera Putz Mas boa Tá, calma Vem cá, mano Enfrenta aqui Preciso do outro ali Nossa, GG Tinha iron E ok, galera Achei uns players aqui Vou focar esse cara aqui Que é o Skull Porque ele é vacilão Ele é vacilão Boa Se papo me aqui Você também vai tomar Matei Boa, galera Level os dois Eu acho que eu levei os dois E, mano Eu vou encantar essa espada aqui Com Sharp 1 também, galera Porque eu não quero perder Né, espada na hora do PVP Beleza, galera Achei dois players aqui, véi Esse aqui é Gladiator Né, vamos pegar ele aqui, então Esse é o maior Gladi, hein, parceiro Tá, beleza Deixa ele ali Que eu acho que ele vai correr agora, véi Preciso achar lava, véi Já que ele é Gladiator Com a lava já me ajuda Tipo, eu pegar a lava E tacar nele, tá ligado Mas acho que não vou achar lava por aqui Mas nem foi errando E beleza, galera Encontrei ele aqui Vamos pegar esse Gladiatorzão aqui Vamos com balina nele, véi Vem pra cá, amigão Vem Vem Se ele me puxar no Gladiator Ele tá ferrado É que eu tô com vantagem, mano E lá ele não pode correr Tá, vamos pegar ele aqui Vamos Vamos Eu acho que ele pode Ah, não sei Acho que ele era um Gladiator Ou que não tinha Gladiator Não sei se ele tinha morrido Se era lá VIP Porque ele não puxou a gente, né, mano Beleza, galera Encontrei um carinha aqui Vamos pegar ele aqui, então Ele é Boxer Boxer aqui tira muito no like Mas vamos com balina nele aqui, pessoal Vamos que vamos Ih, véi Esse é o maior ramelão, hein Qual foi a sua? Ai, vai fazer 2x1, véi Chegou o parceiro dele Ai, droga Daqui lava Beleza, galera, bora Foca esse aqui Pega esse aqui, ó Vamos pegar esse aqui Vamos que vamos nele Boa Ó, chegou um carinha aqui do nada, véi GG, mano Pega esse aqui, boa Calma Vamos pegar ele aqui, galera Beleza O Gladiator tá indo pro saco já, véi A gente tem que com balina nele, mano A gente tem que com balina muito nele aqui Tá, pera O Boxer tanca muito, cara O kit pra tanca, véi Tá, ele tá aqui, o cara Beleza Calma Pera Vamos pegar ele Mano, o cara sumiu, véi Realmente o cara sumiu E vai ser complicado pra gente agora achar esse cara, véi Que eu não sei onde ele se fiou A dupla dele ficou lá atrás, né E tô tentando achar ele aqui de qualquer jeito, véi Mas eu não lembro o nick dele Esse é o problema Parece que eu achei aqui, galera Parece que eu achei, beleza Vamos pegar esse cara aqui, então Ele é o Rain, véi Então eu já vou focar ele Porque o Rain é foda E o outro é Fire, né Depois eu já pego o outro E GG pra gente, né Vai, vamos que vamos Pega esse cara aqui Que ele é o Rainzão, OP Vamos pegar ele aqui O Rain é um kit muito OP, véi Então a gente tem que focar o Rain, né Lógico, né, véi Vamos pegar ele aqui Boa, galera Ele deu uma paradinha, mano Mas vamos pegar ele aqui rapidão, pessoal Vamos pegar ele aqui Boa, já era Caiu na água Tá no conto, mano Nossa, travou Putz, guia, véi Pega o cara lá, mano Vamos pegar o cara Eu não tô fazendo time com esse cara, não, galera O outro ali Nossa senhora, corre Só tanca, só tanca Senhor Pedro Senhor Pedro Boa Consegui Aleluia E o que, galera? Achei um carinha aqui Vamos pegar ele Eita Achei aquele cara lá, véi Era aquele cara, ó Eu tava tretando com ele, véi Vamos pegar ele aqui Boa, com o Bay Beleza Vamos matá-lo Tá, calma Vou pegar só pra aqui Boa Ele pegou Mais o que eu Mais o que, galera Vamos pegar ele aqui, véi Vamos pegar ele aqui Vou pegar ele aqui E aí, véi Beleza, mano Vamos que vamos, pessoal Vamos que vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Pera aí Pera O cara não morre, véi Boxer aqui é muito OP, mano Minha espada quebrou Mas o cara não morreu Tá, mas de boa Pera Ah, véi Caraca, viu, mano Complicado matar Boxer Cara É Boa, galera Recraftei, véi Recraftei Vamos que vamos Ainda tem mais um Sharp 1 aqui Nossa Combo giratório Ele voltou Caraca Boa Caraca Bora pegar ele aqui E aí, mano Já pode entregar a paçoca, né, véi Sei lá Só acho que já tá na hora De você dar aquela entregada De leve aqui pra mim Porque a paçoca é minha, né, mano É minha A paçocona aqui Safada E tá, galera Bora, mano Eu tô achando que minha Sharp aqui Vai quebrar Eu não vou matar esse cara, véi Realmente eu tô achando isso Vou recraftar aqui um pouquinho E beleza Ele tá aqui paradão aqui, véi Ele tá me acusando de tudo aqui, mano Dia de caber de tudo, mano Galera Lançou o Fist, mano Eu tô indo pro Fist A única coisa que eu tô pensando no momento é o Fist E, nossa Tá lá nos quintos, né Das alturas, mano Tá, vou tentar subir lá no Fist, pessoal E já volto aí com vocês novamente, né Olha, véi Tinha um inscrito aqui, mano Miner, véi Ele me deu item, mano Nossa, mano Muito obrigado, véi De verdade Valeu, mano Ele me deu uma calça Um capacete, né Que ele matou um carinha Ele falou pra mim Então, obrigado, mano Sério, de verdade Coração mesmo, cara Ok, galera Vai lançar o Fist, mano Vamos que vamos então A torre tá lá Nossa, ferrou muito Calma Quebrando shift isso aqui Boa, galera Beleza, mano Olha, mano Eu tenho uma sorte Que, tipo assim Eu não sei falar ela, tá ligado O tamanho que ela é Entendeu? Tá, acho que um já morreu estompado já Certeza Tá, ok Nunca tem nada de bom até agora, né Nada entre aspas, né, pessoal Mas, boa Catei sim Catei sim Ok, pera Tamo até aqui de boa aqui, véi Tá, pera aí, mano A gente não... É Não tá aquelas coisas, né Tá, mais zobeiros Mais zobeiros Mais zobeiros Mas, vamos aqui Agora tem um stompersinho ali Safado, insano Tá, acho que é É dois stompers, véi Será? Por dois stompers, mano É complication, né Tá bom, pera aí Calma aí Não, o que é aquilo ali, véi Tá, vou lá Um kinder pill Beleza Vamos pegar ele lá, galera Batata PVP É stompers, véi Vou pegar esse cara aqui Calma aí Beleza Pera Taquei Vamos pegar ele, galera Vamos pegar ele Ele é o stomper, eu acho, né Então vamos pegar ele, mano Beleza Ele tá com fogo aqui Boladão Vamos pegar ele aqui Mano, para de correr, véi Só entrega Só entrega sua paçoca, estompão Só entrega aqui, véi Só entrega eu aqui Tamo junto, tá ligado É nóis que é boa, véi Se você entregar, véi Melhor pra você Tá ligado, mano Eu nem vou usar strange com ele, galera Só se ele tacar strange do nada nele aí sim, mano Mas se não, não Boa, GG Matei já, véi Tá, agora vamos subir no fist com estilo e... Boa, tô no fist Beleza Tem um tower lá ainda, galera Pelo que eu tô ligado Eu acho, né Que tem um tower ainda lá É, eu acho que tem um tower ainda lá, galera Não sei, véi Tá, vou tentar acertar ele Acertei Boa Pera Tá, mano Eu tô muito querendo ir lá, galera Vocês não tão, tipo, ligado, véi Putz, grila, mano Só não sei se ele é tower Peraí, deixa eu mandar um hotel pra esse cara Ele é tower Tá, já vamos treinar o MLG É, tá bom Tá fiado, tá fiado É, galera O único jeito é eu tentar subir naquela torre Já que ele é endermage, parece Então se ele for endermage, mano Eu vou tentar subir lá E, véi Tentar pegar kill dele, galera E, mano Se você ainda não deixou like no vídeo Vai deixando Porque esse vídeo, véi Tem que pegar bastante like Tá uma gameplay bem bacana, galera Assim só mesmo, véi É, galera Tô numa situação aqui Meio complication, véi Toma Peraí Deixa eu tentar matar ele agora aqui Vai, mano Sai daí, véi Tive uma ideia, véi Vou usar meu kit Calma Power 1 Boa, galera Ah, moleque Toma Calma Tá com power 1, galera Agora sim, véi Se eu ver que ele tá quebrando bloco Tá ligado? Tipo, normal Eu vou tacar enderpeel lá Porque daí se ele tacar Se eu tacar enderpeel E for bloco normal Então quer dizer que ele não é tower, né, véi Que tower Aí ele vai quebrar meu bloco de baixo E falou o senhor Pedro, né Eu vou morrer, véi É, galera Dei uma decidinha aqui Na verdade eu errei enderpeel, mano Então eu vou ter que subir lá de novo De outra forma E já que ele endermeja Eu tô reparando que ele não quebra o bloco Tá ligado? Rapidão igual água Então eu vou tentar, né De outro jeito, né Vou tentar pegar bastante bloco E subir lá direto Beleza, galera Tô subindo, véi É agora, mano É agora Tipo, que eu tenho que subir Tenho que fazer minha vida aqui nessa partida, véi Vamo que vamo Eu não sou o iShow do MLG Mas, mano Vamo que vamo Tentar essa vagaça aqui, pessoal Bora Tentando acertar a slash dele Mano, sério, véi Um cara pelado numa torre É pior que um cara full dima no chão, véi Sério, eu não tô brincando Toma 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 Agora é minha vez Vamo, galera Ele é nono Matei Matei, GG Ai Cai certo Putz, grila, véi Boa, moleque Matei Beleza, galera Bora pra ver o final com esse carinha aqui E vamo que vamo, véi Ele tá com a strange nele também Tá, GG Tamo iguais, né A gente tá com a strange e tal Então vamo que vamo, véi Vamo que vamo Zé, Lucas Mano, o cara foi gente boa aí na partida Né, deu uma forcinha pra gente aí e tal Mano Nossa Caraca, moleque Eu juro que eu fiquei com meio coração, mano Tá, pera aí Calma Nossa, velho Meu Deus, cara Eu vou tomar isso aqui Porque eu tô reparando que ele tá cheio de poção, véi E, mano, sério Fiquei em choque agora por ter quase morrido, véi Inseridade mesmo, galera Vamo pegar ele aqui, mano E aí, mano Você é uma Zé Lucas, hein Eu agora tô com a maçã do capiroto, véi Não tem nem como, mano Ele não vai tirar nada de mim, galera Beleza, mano Vamo que vamo E aí, Zé Lucão Mó 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 Zé Luca, né Mó Zé Luca Mó Zé Luca Vamo pegar ele aqui, mano Pega ele aqui Boa Tá aqui fogo de novo, mano Tô no foguinho aqui pra deixar você bem puto mesmo, né Porque, mano Tem que deixar puta, né, mano Se não tiver essa porra de deixar puto Não tem graça, né, Zé Luca Vamo que vamo, moleque Vamo que vamo Vamo que vamo Você é uma Zé Luca Tava percebendo em você, né Ele é miner, galera Beleza Taquei Morreu? Não, não morreu Beleza Vamo buscar ele aqui Opa Boa E aí, Zé Luca Como tá a vida, mano A minha tá até que tá indo, tá ligado Tá indo E a sua, véi Tem que tá indo também, né, mano Se é mó Zé Luca Tudo mais Vem pra cá, Zé Lucão Beleza, galera Vamo que vamo Vamo que vamo Zé Luca Vem pra cá, migão Vem pra cá Vem pra cá, Zé Luca Parece o Galvão Bueno, né O retardado aqui Mas beleza, vai Vamo pegar ele aqui E aí, mano Se é mó Zé Luca Tudo mais Vem, Zé Luca Agora que tem Nossa, GG, mano Falou, Zé Luca Agora pra você acertar uma LG Bum, acertei, galera Então, mano Essa foi a partida de hoje Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixem o like Se gostaram mais ainda Favorito do vídeo Não se esquece do like Por favor E até o próximo vídeo, galera Falou E, mano Passem na Unis Informática Que é parceiro do canal Usem o cupom SIRP Que vocês não pagam o frete Tamo junto E, valeu Até o próximo vídeo Fui